Essa é uma potente receita para deixar a pele mais jovem, ideal para quem já está com a pele muito envelhecida, com muita flacidez e precisa de algo para melhorar instantaneamente a pele. Essa é uma receita com efeito gradativo, mas desde o primeiro dia de uso você vai perceber uma melhora incrível na sua pele. É importante seguir as etapas do vídeo como forma de preparo, a aplicação e o tempo de uso e você vai ter uma pele exuberante, a pele que você merece. Amigos, não se esqueça de deixar o like no vídeo, é muito importante para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos do canal. Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação, deixe seu nome, o nome da cidade que você mora, quero te conhecer e te dar boas-vindas. Agora é só vir comigo para o passo a passo. O primeiro ingrediente que vamos usar vai ser o leite de rosas. O leite de rosas contém coloreto de besalcone e o óxido de zil. Essas substâncias ajudam a clarear a pele e deixar a pele muito mais jovem, já que elimina linhas finas de expressões e promove uma esfoliação. Vamos usar somente uma colher de chá do leite de rosas. Vamos usar nessa forma o óleo de rícino. O óleo de rícino vai ajudar a estimular o colágeno na pele e deixar a pele com uma aparência mais viçosa e renovada. Vamos usar uma colher de café do óleo de rícino. Misture bem. Com o auxílio do algodão, espalhe esse produto na pele já limpa e seca. Deixe na pele por aproximadamente 40 minutos. Depois disso você pode lavar bem o rosto para eliminar todo o produto da pele. Você pode repetir pelo menos 3 vezes na semana para ter uma melhora incrível e um super rejuvenescimento da pele. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça do joinha para ajudar na divulgação e fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Deixe seu comentário aqui abaixo para que eu saiba da sua participação. E se você ainda é novo no canal, te convido a se inscrever. Nesse canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo.